Obrigado, eu que agradei a sua oportunidade. É lamentável esse tipo de ação, né? Nós entendemos que o diálogo é sempre a busca do consenso, é o melhor caminho. Nós devemos partir daquilo que convergirmos. Podemos ter divergências no ambiente democrático, isso é natural, né? Mas devemos partir para aquilo que convergimos, e não daquilo que divergimos para encontrar soluções. Isso fica muito ruim para o processo, quebra protocolos diplomáticos, e quando se parte para ataques infundados e sem nenhuma fundamentação, isso é muito ruim. Sim, apresentei uma denúncia na polícia aqui, creio que os procedimentos serão adotados, porque é incabível esse tipo de ataque de forma pública, né? E parece-me que difundido de forma proposital, montado também para a difusão na imprensa internacional, onde a realidade indígena não chega na Europa. A FUNAI hoje é uma entidade que assessora os indígenas, que deixa o indígena ser o protagonista de sua própria história. Eu creio que a busca por autonomia, o desejo do próprio indígena expor as suas vontades, entender o indígena como um ser humano que tem os mesmos sonhos, direitos e possibilidades que qualquer outro cidadão. Isso é muito importante. Nós entendemos que a partir do momento em que o indígena tem esse contato interétnico, intermitente, com a sociedade que o circunda, ele absorve valores, transfere valores, e isso gera nele a vontade também de crescer, de interagir mais. E nós, enquanto FUNAI, temos que dar conscientização a essas comunidades, para que, se desejem, possam fazer um curso superior, possam se inserir no étnico de desenvolvimento, possam ter qualquer tipo de profissão, atividade. Isso é muito importante. O indígena tem que ser tratado com respeito. E ninguém melhor para dizer dos direitos do indígena ou do que ele deseja do que o próprio índio. Então, isso se chama respeito. Antigamente, a FUNAI era promovida por interesses exclusos, por intermediários, que sempre arrecadaram muito dinheiro, inclusive aqui da Europa, mas esse dinheiro nunca chegava nas áreas indígenas. Esse é o resultado que nós vemos hoje. Uma miséria muito grande dentro das aldeias, e que a FUNAI tem que buscar soluções para dar dignidade a essas populações. Olha, eu acredito muito no étnico de desenvolvimento. Eu acho que o étnico de desenvolvimento permite aos indígenas, dentro da autonomia da vontade deles, em sendo o desejo das comunidades, desenvolver atividades econômicas que possam garantir a segurança alimentar dentro da aldeia, e o excedente de produção ser vendido, auferindo renda e trazendo dignidade para as comunidades. Vou lhe dar um exemplo. Em Mato Grosso, nós temos uma comunidade que se chama Parecis. Em apenas 2% do território deles, 2%, eles auferiram no ano passado 140 milhões de reais. Todos os indígenas têm um nível de qualidade muito grande. Eles têm educação, têm carro, têm celular, fazem viagens internacionais. Isso é muito importante. Nós temos outro exemplo. Tem camarão dos Potiguara, tem café do suruís, tem pirarucu dos palmaris, tem erva mate dos guaranis. Ou seja, há uma capacidade dentro das áreas indígenas muito grande. Nós temos os festivais de cultura também, o Quarupi no Parque do Xinguô. Ou seja, há uma gama e uma diversidade muito grande para que os próprios indígenas possam desenvolver essas atividades. Porque são seres humanos e têm de ser respeitados. Nós temos que, em ele desejando, capacitá-los. O que não pode mais é servir os indígenas como massa de manobra para que intermediários sempre lucrassem com essa atividade. Isso é errado, nós não concordamos com isso e repudiamos esse tipo de ação. Por isso, hoje, a FUNAI sofre tantos ataques. Porque antigamente, como eu te disse, muito dinheiro internacional vinha para ONGs que supostamente cuidavam do indígena quando, na realidade, queriam fazê-lo refém e não deixá-lo produzir. Porque a visão do indígena maltrapilho, a visão do indígena preguiçoso, a visão do indígena como um coitado, é interessante para vender a ideia e a falsa narrativa no exterior para angariar fungos. Eu acho que é fundamental que chegue porque existe muito recurso internacional que vem para algumas entidades que eu não sei se de boa ou de má fé não é fiscalizado pelos governos estrangeiros. Nós temos que, efetivamente, investigar o que se passa e seguir o dinheiro dentro dessas ONGs no Brasil. Governos da Europa bancam essas ONGs no Brasil e que não têm interesse com a política indigenista. Eu tenho exemplos de ONGs que, inclusive, tiveram o sigilo bancário fiscal quebrado em uma CPI do Congresso Nacional em que você verifica um quantitativo enorme de dinheiro de governos estrangeiros, de entidades estrangeiras entrando nessas ONGs e hoje você vai nas áreas indígenas e existe miséria. Ora, se esse dinheiro todo, essa enorme quantidade de dinheiro tivesse chegado às aldeias, com certeza nós teríamos lá um nível altíssimo de desenvolvimento das pessoas. Olha, eu acho que basta sair às ruas para ver o que se passa no Brasil. A melhor pesquisa que nós temos no Brasil hoje são as ruas, onde nós temos um candidato que é aclamado e o outro que é objeto de xingamentos. Eu acho que esse é o sentimento que deve ser passado, né? E mais, eu tenho muito apoio nas comunidades indígenas do Brasil. Por que isso? Porque nós temos mais de 300 etnias no Brasil e 270 línguas. Algumas entidades se autodeclaram representantes únicos dos povos indígenas do Brasil. Isso é uma mentira, porque é impossível que uma única entidade bancada, inclusive, por financiamento internacional, possa representar todos. Eu tenho muitas entidades que me apoiam, inclusive mandaram uma solidariedade muito grande com o evento que ocorreu, negativo, inclusive negativo porque ali, no FILAC, nós iríamos discutir assuntos importantes para o futuro da política indigenista do Brasil e que, certamente, houve esse constrangimento todo. Então, eu acho que o indígena não deseja mais ser refém de interesses exclusos. O indígena não deseja mais oferecer massa de branobra para oferir recursos estrangeiros. É possível e eu creio que, como eu te disse, a melhor pesquisa que nós temos hoje são as ruas. O sentimento da população brasileira. Isso é muito importante que seja visto. Eu vejo dentro das comunidades o desejo de que não retorne mais aquela política paternalista, aquela política de não inclusão do indígena como sujeito de direitos. Eu enxergo em cada ser daquele indígena um potencial enorme, uma possibilidade grande de ter os seus sonhos realizados, de ter a sua vontade realizada, de poder realmente ser um cidadão de direitos. e acho que hoje a política indigenista respeita a vontade do índio. O sentimento que eu te digo é o sentimento das aldeias. É o receio, é o medo de que volte aquela política indigenista de não inclusão dos indígenas. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente uma população de um milhão de índios. E eu vejo com muito receio de que os atrasos, o uso de intermediários para arrecadar fundos internacionais, inclusive para partidos políticos e que nunca chegou dentro das aldeias indígenas, que isso tudo volte. Então, há um receio muito grande com a política indigenista. E eu coloco uma situação para você aqui. Nós temos o governo de oposição ficou no poder no Brasil por aproximadamente dez anos. E eu te digo uma coisa, se os problemas indígenas fossem de fácil a resolução, por que eles não resolveram antes? Por que não apontaram a solução antes? Muito pelo contrário, o que nós vemos hoje é o fracasso dessa política indigenista. Eu gostaria de te dar só dois exemplos. Quando se compara a nossa gestão com a anterior, nós tivemos um aumento de 150% em investimento em fiscalização territorial. O que isso representa? Uma redução no desmatamento das terras indígenas da Amazônia Legal de 26%. Também aumentando em 335% o investimento na proteção de indígenas isolados de recente contato. O Brasil distribuiu durante a pandemia aos indígenas do Brasil um milhão e setecentas mil cestas básicas. Isso dá aproximadamente 35 mil toneladas de comida. Creio eu que é o maior programa assistencial de populações vulneráveis do mundo. E isso não chega aqui fora. Isso não é divulgado. É importante que nós tenhamos a convicção de que nós temos um compromisso com essas populações vulneráveis e que o Brasil hoje tem uma política indigenista séria, transparente e eficiente. eficiente.